Música Cebolinha, hein? Mentira maior que a verdade Fique calma, Mônica Eu vou desfazer esse nó que dela no seu coelhinho Prontinho Viu como foi fácil? Você é uma moça, Cebolinha Eu sou o maior Escapei de uma sula Cascão? O que aconteceu? Eu soube do que você fez pela Mônica Fiquei emocionado Você está ficando maduro, Cebolinha Você é meu herói Desfazer um nó Na orelha do Sansão é demais Quando a Mônica ligou pra contar Fiquei toda arrepiado O Cascão me contou O Cascão me contou Isso só prova a teoria divina De que ninguém é 100% mal Vou tocar uma música angelical Em sua homenagem Não precisa Olha ele lá É lindo Um gentleman Uau Ufa Essa foi por pouco Está quente aqui O que está acontecendo? Cheguei meu pupilo Estou orgulhoso de você Você é... Mel Gibson? Não Só um pouco parecido Sou o Diabão Seu maior admirador Aliás, você arrasou Até eu Quase acreditei naquela mentira Que você inventou para a Mônica Desfazer um nó Ha 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 Dá um look No meu laptop Agora Olha a apresentação Que fiz especialmente Para você Aqui está A hierarquia diabólica Do inferno Segundo filho Primogênito Diabona Diabão E de repente Quem aparece galgando Posições com as suas mentiras? O meu pupilo O meu sucessor Ops Ué Cadê você? Cebolinha Mônica Ela tudo mentira Eu é que estava dando nós Nas orelhas Do seu coelhinho Sinto muito Mas eu gosto De dizer a verdade Sua bobona Como você é mal Cebolinha Não tem coração Uau Uau Agora você se superou De 1 a 10 Nota 100 Qual é? Pensou que iria se redimir? Você piorou mais ainda A situação Epa Que lágrima é essa? Ai Isso dói Isso machuca Lágrima Lágrima de arrependimento Não vale Desisto de tê-lo Como sucessor Fui Viva Estou livre Lá você Mônica Desculpe Adoro Finais felizes Fique agora com mais uma história incrível Aqui no canal Gibilândia Aproveite Inscreva-se no canal Até a próxima Pessoal Fique agora com mais uma história incrível Fique agora com mais uma história incrível Fique agora com mais uma história incrível Fique agora com mais uma história incrível